É, tipo, morava sozinha e tal, eu falei assim, agora eu preciso alimentar meu filho, preciso não ainda, porque eu trabalhava na Drogazil, ganhava muito pouco. Domingo a domingo. Domingo a domingo, eu trabalhava como uma vagabunda e não tinha dinheiro. Entendeu, né, meu irmão? Não trabalhem na Drogazil. Gente, Drogazil, olha, é a exploração. Não trabalhem, não comprem lá. Vamos na concorrência. Nossa, e aí? E aí eu falei, tá na hora de me expor, eu falei, gente, é isso, tô vendendo, quem quiser comprar pode comprar, tá aqui. Botei no WhatsApp, botei na minha cara, eu falei, agora é a hora, pronto. Aí o pessoal começou a comprar conteúdo, eu falei, meu, só conteúdo tá pouco, eu preciso ganhar mais dinheiro. Fui pro Câmera Privé, que é um site de sexo virtual. A gente se adibe, se masturba, dança, faz... Mas aí começou a mostrar o rosto. Ah, eu já falei assim, agora já era. Tá. Aí... Agora já era. Agora me lasquei mesmo. Me assumi no Brasil e pronto. E aí, eu ganhava muito dinheiro também, eu tirava de faixa de 4 a 5 mil reais fazendo sexo virtual. Tipo... Nossa, sério? Juro pra você, gente, Câmera Privé. E aí, tipo, tinha, tem vários tipos de chats, você faz o chat com chat específico, chat simples, o cliente, a modelo ganha 1 real por minuto. Chat privado, a modelo ganha 2 e pouquinho por minuto. Tem um aplicativo assim também, né? Tem, eu uso, a gente tem que usar. É, eu já vi falar. A gente que trabalha com a mídia adulta, a gente tem que, né, tem que focar. E aí, eu falei, meu, ainda tá pouco, o que mais que eu posso fazer? Aí... Amiciosa, né? É, sabe por quê? Porque eu já não queria mais trabalhar pras pessoas, eu queria trabalhar pra mim, fazer meu horário. Porque, gente, eu sou preguiçosa demais. Nossa, eu não sei. Tipo, acordar todo dia 5 horas. Não, eu não funciono de manhã. De manhã, eu falo que precisa alguém me empurrar assim, vai. Tchau, tchau, tchau.